Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e não esqueça de deixar o seu comentário, que é o mais importante. O Ronaldo sempre responde e dá coraçãozinho para todo mundo. Gente, para aproveitar, vou deixar o link do meu Instagram aí de baixo. Também vou deixar o link dos canais do meu amigo Getúlio e também do canal da Cleo Loyola, para que vocês se inscrevam lá, porque lá também está saindo notícias. Gente, ontem eu gravei um vídeo aqui para vocês falando, né, sobre essa história do Padre Robson, que estava cheirando enrolação, aquela coisa toda, muitos me xingaram, e hoje saiu uma nota nova de que a história do Padre Robson não é bem assim como estão comentando aí, que ele foi inocentado, essa coisa toda. Gente, o que aconteceu, vou ler a nota para vocês agora, foi que o Tribunal de Justiça de Goiás proibiu os promotores de investigarem o caso, ou seja, o Padre Robson não foi inocentado. O que aconteceu foi que o Tribunal de Justiça proibiu os promotores de continuarem investigando o Padre. É simplesmente isso, tá? E agora o Ministério Público bateu o pé e disse que não, nós temos que investigar, nós temos que dar uma resposta para o povo brasileiro. E olha isso, gente, o que está acontecendo. Bem, gente, vamos então direto ao assunto, porque a história realmente não é como a que plantaram para a gente ontem, que o Padre tinha sido inocentado, nada disso. Eu vou explicar para vocês, prestem bastante atenção, meninas, olha isso. Ministério Público vai recorrer do bloqueio da ação que investiga Padre Robson. Isso mesmo, um bloqueio que impede a investigação do Padre Robson por suspeita de desvio de dinheiro da AFIP. Isso mesmo. Entenderam? O Tribunal de Justiça proibiu os promotores de continuarem investigando o Padre Robson. Foi isso que aconteceu. Ele não foi inocentado daquelas acusações de ser possível aquele que desviou 120 milhões de reais. Não foi isso. Foi simplesmente, por exemplo, eu proibi você de continuar investigando o José. Está entendendo? Aí quer dizer o quê? Você já não pode investigar o José. Mas os crimes continuam lá. As acusações continuam. E agora o Ministério Público vai recorrer porque eles querem dar uma resposta ao povo brasileiro. Está entendendo? Gente, eu gostaria que o Padre Robson fosse inocente. Eu não estou aqui me sentindo bem passando essa notícia para vocês. Mas entendo, meninas e meninos, ele não foi inocentado. O Tribunal de Justiça de Goiás proibiu os promotores de continuarem investigando ele. Foi só isso. Continuando a nota aqui. O Ministério Público de Goiás informou ontem, quarta-feira, que vai recorrer às instâncias cabíveis dentro do sistema judiciário contra a decisão do Tribunal de Justiça de Goiás, que trancou a ação que investiga o Padre Robson de Oliveira e as movimentações financeiras nas contas da Associação Filhos do Pai Eterno Afip. Entendade fundada pelo sacerdote e responsável pela administração do Santuário Basílica de Trindade. Entenderam, gente? O Ministério Público vai recorrer porque eles querem continuar investigando. Eles querem saber a verdade. Assim como milhões de pessoas no Brasil hoje querem saber a verdade. A decisão do Tribunal de Justiça, preste atenção, paralisou o processo. Ou seja, o que aconteceu ontem foi o Tribunal de Justiça paralisou o processo. Simplesmente, não vai continuar investigando o Padre. Deixa tudo debaixo dos panos. A gente não pode investigar porque talvez a gente descubra algo que vai ser um escândalo para a Igreja Católica. Olha isso. A decisão do Tribunal de Justiça paralisou o processo do Ministério Público na última terça-feira por meio de habeas corpus concedido em favor do padre. O que obriga os promotores a interromperem as investigações sobre o suposto desvio de R$ 120 milhões doados por fiéis. Vocês entenderam? Continuando aqui o texto. O Ministério Público reforçou em nota que as provas apresentadas no processo são legais e que investiga não só o padre Robson, mas todas as empresas envolvidas no suposto esquema de desvio e lavagem de dinheiro. Ou seja, o Tribunal de Justiça disse que as provas não eram válidas, né? Aquela coisa toda e proibiu os promotores de investigar. E agora o Ministério Público vem e diz, não, as provas são verdadeiras. As provas existem e nós precisamos continuar investigando a este senhor. A nota diz ainda que o Ministério Público tem a atribuição de fiscalizar atividades de empresas privadas, especialmente quando há indícios de irregularidades. Em nota, a defesa de padre Robson comentou o anúncio de recurso por parte do Ministério Público, apesar de o Ministério Público ter negado eventualmente o direito constitucional de presunção da inocência. A defesa afirma que esse direito de recorrer jamais pode ser negado. A defesa acredita no direito, na justiça e no Estado Democrático de Direito, e na garantia de recorrer. Afinal, o que se espera a partir deste processo é o reestabelecimento da verdade, diz o comunicado. O trancamento pode ser determinado quando a justiça entende que não houve o crime, que é alvo da investigação, nesse caso, organização criminosa, lavagem de capitais e apropriação indébita. O Ministério Público pode recorrer para instâncias superiores, mas se a decisão do trancamento for mantida até o trânsito em julgamento, quando não há mais recurso, a ação é arquivada automaticamente. Vocês entenderam? Caso contrário, o processo segue em seu curso normal. Enquanto o trancamento estiver vigente, que é o que está acontecendo agora, eles trancaram, não deixaram os promotores continuarem investigando, o padre e os demais suspeitos não podem ser investigados. Está entendendo, meninas? Ele não foi inocentado, ele simplesmente teve uma proibição do Tribunal de Justiça para que os promotores continuassem investigando ele. Nós queremos saber por que 17 milhões um sino, por que 50 fazendas, por que mansões na praia, por que isso tudo foi comprado com o dinheiro do povo. E nem no nome da igreja e da FIP foi colocado, foi colocado em nome de terceiros, como foi divulgado amplamente pela imprensa. Por que a Basílica de Trindade não saiu nem do alicerce até hoje, mesmo depois de ter, já gastam milhões e milhões? Vocês acham isso normal? Eu não acho isso normal, gente. Misericórdia. Eu poderia continuar lendo aqui o texto porque é bem grande, mas basicamente é isso, tá? Padre Robson continua, sim, sendo um suspeito de ter desviado 120 milhões. O que aconteceu simplesmente foi que o Tribunal de Justiça disse que não, não vamos investigar o padre, né? O padre, porque senão vai acabar com a cidade, né? A gente acaba porque o turismo religioso é o que morre em Trindade, né? Misericórdia. Eu realmente, ontem, quando eu fiz aquele vídeo, passando para vocês que ele tinha sido inocentado, eu não consegui naquele momento entender exatamente o que estava acontecendo. Mas eu continuei investigando, eu continuei buscando informações, porque isso não é normal, meninas e meninos. Um grande abraço para vocês, deixem aí nos comentários o que vocês acham disso tudo. Vocês também querem a verdade, como todos nós? Porque é isso que nós precisamos, saber a verdade. Um abraço para vocês e até daqui a pouquinho no próximo vídeo.